A novidade deste ano no segundo Open Fight de Barra de São Francisco, no norte do estado, é a participação do atleta Fernando Pé-de-Bolo. Estreante no MMA, Fernando, que tem um apelido que faz jus a seus pés, resolveu investir nessa modalidade de luta. A expectativa é das melhores, minha estreia lá, mas estou bem confiante, estou treinando bastante. Meu forte é no boxe, mas estou treinando bastante com a equipe do Messi e Maguila, que são duas também. Bastante chão, toda a galera está me dando apoio bastante. Estou esperançoso mesmo, para dar tudo certo. Quando o convite para participar da competição foi feito para a equipe de Linhares, começou aí a triagem dos atletas e Fernando foi um dos escolhidos. Até levamos para treinar e vimos, o cara tem o potencial, mão pesada, então nós estamos já adequando mais a parte de solo para ficar um lutador completo, então foi a oportunidade que apareceu, apareceu para o atleta e também para nós também, estamos descobrindo um talento aí, onde vai surpreender lá no dia 30 de abril. Estamos uma equipe que está sendo solicitada, que estão com bastante atletas, então para nós é bem gratificante estar sendo convidado e participado nos eventos, e agora fortalecendo mais a equipe, o Fernando Pé-de-Bolo com a gente aí. Ricardo Prates também é outra aposta, é a segunda vez que ele vai competir em Barra de São Francisco. No ano passado, o atleta venceu e trouxe a medalha para casa. Acho que devia ter muito mais desses eventos aqui no Espírito Santo. Eles estão conseguindo fazer, é a segunda vez que estão fazendo, e graças a Deus, porque para nós lutadores, quanto mais eventos, melhor para a gente. Faltando pouco mais de um mês para a competição, os treinos foram intensificados. Os lutadores, um veterano e outro estreante, treinam todos os dias, seis horas por dia. Tudo para subir no tatame e fazer bonito no segundo Open Fight, que acontece no dia 30 de abril. Ricardo vai competir na categoria peso leve, já Fernando, na categoria peso pesado. Os treinadores estão confiantes e apostam não só na vitória do estreante Fernando, como também na de toda a equipe. Muito dedicado, foi um ponto essencial para a gente colocar um atleta para lutar, com pouco tempo de treinamento. Então foi fundamental essa parte dele, um rapaz dedicado, que corre atrás de meia, não reclamou de dia nenhum, de estar passando apertado, o treinamento está sendo duro, mas vai ter um bom resultado lá. Eu vejo, na realidade, o potencial que os atletas nossos têm de Linhares, tanto o Fernando como o Ricardo, eles estão preparados. Eu tenho certeza que no dia eles estarão preparados para subir e trazer o título para Linhares. Já os atletas estão ansiosos com a luta. Cada luta é uma luta, né? Então a ansiedade, desde a primeira luta, ela vai, acho que continua sendo igual. Tô doido que chegue logo.